Item 2, processo 48.551.74.2014.68. Reajuste tarifário anual de 2015 da Cooperativa de Electrificação Rural da Região de Promissão Limitada, a partir de 15 de abril de 2015. Diretor relator, doutor André Pibdónio. A Cooperativa de Electrificação Rural da Região de Promissões, a SERPRO, atende a cerca de 1,4 milhão de unidades consumidoras, perdão, 1,4 mil unidades consumidoras, 1.400 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa receita anual de 6,6 milhões de reais. Por meio da resolução homologatória 17.08.2014, foi homologado o reajuste tarifário anual anterior da SERPRO. E naquela ocasião, ano passado, o reposicionamento foi de 8,60, sendo 17% relativo ao cálculo econômico e menos 8,79% relativo ao componente financeiro. A SERPRO apresentou a proposta de reajuste tarifário anual de 39,78% por meio de ofício nº 10, 2015, de 12 de março. Em 7 de abril, a SGT emitiu a nota técnica nº 75, na qual apresentou a análise do reajuste tarifário 2015 dessa permissionária. E a Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou ao relatório. A Procuradoria já se manifestou dos processos tarifários. Então, passa a fundamentação. O índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da SERPRO a partir de 15 de abril é de 30,87%, de acordo com os cálculos da área técnica da ANEL, e assim se compõe 28,48% responde ao cálculo econômico e 2,39% ao cálculo financeiro. E ao considerar como referência as tarifas vigentes, homologadas no último processo tarifário, então o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da SERPRO será de 42,27%. E a diferença entre o reajuste médio calculado de 30% e o efeito médio a ser percebido ocorre em razão da retirada de componentes financeiros considerados no último processo tarifário e alteração do mercado subsidiado. A tabela 2 apresenta, então, os índices de custo que conduziram ao efeito médio, com a respectiva variação entre DRA e DRP, a participação percentual dos itens de custo da parcela A e da B, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B, e a contribuição de cada componente financeiro considerado. Então, nós temos uma participação do reajuste tarifário dos encargos setoriais de 18,87%, de energia 1,83%, do transporte de energia de 2,97%, isso conduz a um total de parcelar de 23,67%, A parcela B, a proposta é um aumento de 4,81%, o que faz com que o reajuste tarifário anual econômico da empresa seja de 28,48%. Mas, sobre os financeiros, há uma proposta de inserção de financeiros de 2,39%, capitaneada, sobretudo, pelo ajuste financeiro referente ao recalculo, o reajuste e revisão do ano interior e repasse de PIS e COFINS incidentes no suprimento, o que conduz ao financeiro de 2,39%, que é acrescido ao IRT econômico e totaliza-se 3,88%. Entretanto, nós temos uma retirada de componente financeiro relativo ao processo passado, no patamar de 11,40%. Isso faz com que o efeito médio para o consumidor seja de 42,27%. A parcela A, que destaca-se aqui o encargo, com variação de 329% em relação aos valores úteis do processo tarifário, e corresponde ao efeito do IRT de 18%. Destaca-se que a variação de 1.000% da conta de CDE, devido ao aumento do valor unitário do encargo, conforme a resolução 1857 de 2015. Outro fator foi a variação de 23,70% nos custos de aquisição de energia em relação ao processo anterior, contribuindo para uma variação tarifária média de 1,83%. Essa alteração explica-se principalmente pelo aumento da tarifa de energia estabelecida no processo tarifário de sua supridora, que é a CPFL paulista. E a tabela 3 apresenta a composição e o respectivo custo de compra de energia da CER. Então, é praticamente o suprimento da CPFL paulista e o programa PROINFA. E por último, os gastos com transporte que atribui para o efeito de 2,97% no IRT. A variação deve ser ao aumento do valor da tarifa de uso estabelecida no processo tarifário também da supridora. No que diz respeito à parcela B, esta contribuiu para um aumento de 4,81% e vou explicar como. Então, na atualização da parcela B, considerou-se a variação do IPCA de 8,13% subtraída de um fator X de 1,15%. E os gráficos apresentam, então, como é que se compõe a participação do valor da energia em cada segmento de custo. Então, nós temos na geração, na transmissão e os encargos e tributos. Aí chama a atenção para o gráfico 2, que apresenta a composição da receita já com os tributos. A gente observa que o custo da distribuição é de 49,2%, custo da transmissão de 3,7%, custo da energia de 6,4%, os encargos setoriais de 16,4%, e temos aí 13,8% de ICMS e 0,4% de PIS e COFINS. E sobre os componentes financeiros, temos que a parcela que vai ser recuperada nesse ano tarifário, que está por vir, representa 2,39% da variação e destaca-se o repasse do PIS, PASEP e COFINS, incidente no suprimento, com participação de 1,09% no processo tarifário, no índice de reajuste, e o financeiro referente ao recalculo da revisão tarifária de 2012, que foi processada em 2014, então com a participação do IRT de 1,62%. E sobre a análise do pedido da permissionária para o reajuste tarifário anual de 2015, nós temos que a CERPA apresentou uma proposta de 39,78%, com 38,12% de reposicionamento econômico e 1,66% de componente financeiro. E dentre as principais diferenças entre o pleito e o IRT calculado pelo ANEL, destaca-se a utilização do custo unitário provisório da CDE pela permissionária, enquanto o ANEL valeu-se do valor definitivo estabelecido na resolução homologatória 1857-2015. Ademais, a permissionária não conhecia os valores finais da tarifa de suprimento da CPFL paulista, haja vista que aprovadas após o protocolo do pedido de reajuste. Aquela decisão que nós tomamos para modificar o PRODIST vale também para as permissionárias. Ou seja, se aplica as permissionárias, ela não tem mais a necessidade de apresentar o índice tarifário, apenas os dados para as contas, correto? Ou é só para a distribuidora? Vale para a permissionária. Também. É, e aqui a gente explica, esse paráfito 17 justamente explica a essência daquela resolução, onde o processo só conturba, porque ela faz um pedido, não conhece o valor definitivo estabelecido pela resolução, tanto para o uso do fio, como para a energia do seu suprimento pela CPFL. E depois trabalha com estimativas do curso provisório da CDE. O que demonstra, naquilo que conversávamos aqui na sessão, tinham até dois deputados presentes, o deputado federal de Minas e um estadual do Mato Grosso do Sul, onde a gente apontava que aquele trâmite conturbava mais o processo tarifário do que privilegiaria a transparência. Então, hoje, as empresas mandam as informações, a NEO faz o cálculo, disponibiliza para o seu conselho e para a própria empresa, privilegiando, assim, o acesso a todos à informação. O que se buscava evitar e o que mostrou, o aprimoramento da norma, foi justamente isso. A empresa faz cálculos baseados em projeções, ou seja, conturba o ambiente e a compreensão de uma matéria que já é, por si só, complexa. E sobre a evolução das tarifas na área de concessão da CEP, a nossa superintendência de gestão tarifária destacou na sua nota técnica de número 75 que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 42% e 27%, contribuiu para que a tarifa B1 residencial da permissionária evoluísse nos últimos três anos, abaixo da variação da tarifa da principal subidora, do IGPM, que foi de R$ 19,61 e do IPCA de R$ 22,34, no mesmo período, conforme demonstra o gráfico. Então, no gráfico nós temos a variação do IPCA, do IGPM, a tarifa da CPFL paulista residencial e o residencial da SERP está abaixo do residencial da CPFL paulista. CPFL paulista que é a supridora da SERP. E sobre a subvenção, ou seja, a alocação de recursos da Eletrobras para fazer frente às políticas públicas, que agora é rateado com todas as concessionárias e permissionárias do Brasil, um avanço da Lei 12.839, regulamentada pelo Decreto 7891, nós temos, então, que o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a SERP em relação à competência de abril de 2015 a março de 2016 é de R$ 83.513,60. E esse valor inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados também no período anterior, de abril de 2014 a março de 2015. Logo, senhores diretores, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48500-5174-2014-68, voto a emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da SERP, da Cooperativa de Electrificação Rural da Região de Promissão, que vai vigorar a partir de 15 de abril de 2015 e que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 42,27%, sendo 41,16 para os consumidores conectados em alta tensão e 46,38 para os conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de energia e uso do sistema de distribuição relativa ao suprimento da SERP pela superdora CPFL Paulista. Fixar o valor das cotas anuais de CDE e de Proinfa e homologar o valor do recurso da conta CDE a ser repassado pela Eletrobras a SERP, de modo a costear os descontos retirados da estrutura tarifária no valor de R$ 83.513,60. É o voto. Em discussão? E aqui vale o mesmo comentário do anterior, que o índice do IRT é alto porque é que engloba aquilo que nas distribuidoras foi a revisão tarifária extraordinária e o processo ordinário. Como no caso anterior também, aquele gráfico lá do item 18, ele é interessante que além daquela comparação com a variação do IGPM e do IPCA, tem essa comparação com a tarifa da supridora, que mostra que a partir da RTE de 2013, da medida da professora 579, a tarifa, tanto naquele caso como nesse aqui da permissionária, tem se mantido próxima, mas abaixo da principal supridora. Então, eu acho que esse gráfico é bastante ilustrativo. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Electrificação Rural da Região de Promissão, a vigorar a partir de 15 de abril de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 42,27%, sendo 41,16% para os consumidores conectados em alta tensão em alta tensão e de 46,38% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. E demais condições do voto do relator. Até o próximo item. Até o próximo item. Até o próximo item.